Música 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 Um amigo passou e falou que estava acontecendo aconteceu um acidente de avião e Eduardo Campos vinha no meio o rapaz foi de boa televisão em seguida estava passando triste não é que o que Eduardo fez aquilo todo mundo ficou fácil com uma coisa dessa Música O Granito cidade pequena do interior de Pernambuco que ao meu ver sempre foi carente de investimentos por parte do governo estadual e federal então Eduardo assumiu o comando do governo de Pernambuco e demonstrou interesse de trazer mais investimento ao sertão então a nossa cidade somente agora nas duas gestões de Eduardo foi enxergada com bons olhos é tão provado que a gente reconheceu esses investimentos que no segundo pleito onde ele iria para a reeleição nós demos 99,01 por cento dos votos o Granito recebeu estrada recebeu pontes recebeu escola de qualidade nos visitou nós funcionávamos numa escola com condições precárias fez a indagação até do quantitativo de professores efetivos que a gente tinha especulando vamos dizer assim o povo buscando informações de como era a qualidade na própria escola vendo a situação que não funcionava em condições adequadas o mesmo dia se pronunciou em palco falando aqui mesmo que seria criada uma escola aqui em Granito nós passamos a funcionar nesse prédio aqui em 2010 do ano de 2012 que foi a nossa primeira turma mais de 60% ingressou em cursos superiores já nós temos alunos já cursando direito engenharia produção e as licenciaturas de modo geral não só o Granito como diversas cidades pequenas do interior do Nordeste a nossa economia ela já era fragilizada e com esses últimos anos de seca que nos castigou aqui a nossa economia quase que se abalou muito então muitas pessoas sobrevivem exclusivamente dos programas sociais e se não fossem os programas sociais eu tenho absoluta certeza que a gente teria problemas problemas como saque em feiras e etc então acredito que foi um avanço para o Brasil não é só que 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 que